Eu tenho que ganhar bastante coisa aqui ainda Eu tenho que buscar o valor aqui acima de 8 e pouco ali Esse aqui é o meu campeão, ó Estado de Belém, Macapá É Macapá, é Estado de Belém, eu viajei Eu achei que o cara era de fora, mano Tava achando que o cara era gringo Eu sempre confundo ele aí Eu acho que é esse cara que eu sempre confundo O Bonnet aí, sei lá Ó, 8234, será que é 12? Sim, galera, nosso primeiro 12 aí do Peixe Novo Acabou de sair, ó 12 estrelas dele 8,221 Primeiro 12 estrelas Belém do Pará O cara ficou bolado com os valores Até desistiu E vou fazer o quê? O nosso clipe E vou fazer o próximo vídeo